Parabéns, hein, a todos, caramba! Que é a estante! Esse sofá acho que foi a coisa que a gente mais demorou pra escolher, né, Lusca? Agora temos um iMac nessa casa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e Lusca, dá um oi. Oi! Ele tá gravando pra gente fazer um tour atualizado pelo apartamento. Vem, Lusca! O que acontece? A gente já gravou. Vamos lá, quais foram os vídeos? Teve o vídeo-tour pelo apartamento vazio, beleza? Aí depois teve um vídeo que a gente tava, logo depois da mudança, assim, a gente fez um tour de como tava. Depois a gente tem um vídeo mobiliando o apartamento. Aí depois a gente fez um novo tour, depois que chegaram algumas coisas e tal. E agora vai ser mais um com as novas coisas que chegaram. A gente vai contar pra vocês de onde é o sofá, como é que tá a estante, o que aconteceu com o cantinho do lucro, por que a gente tá com dois sofás, então vamos lá. Então, as coisas da cozinha vocês já lembram, né? Que a gente até viu o vídeo que a gente tava mobiliando o apartamento, foi logo quando chegaram as coisas. Eu não lembro se a gente mostrou isso aqui no vídeo mobiliando o apartamento, acho que ainda não tinha chegado. Mas chegaram as nossas banquetas. Essa aqui a gente comprou na Ricardo Eletro. Quer sentar pra mostrar pra pessoa? Ah, é. Vou sentar pra mostrar pras pessoas. Olha lá, gente, como é confortável. Tá sentindo aí? Parabéns, hein, a todos. Caramba. Ela é menos rosa do que o site. No começo eu fiquei meio assim. Esse barulho é os gatos, tá, gente? Daí a gente postou no Instagram e tal, e aí as pessoas gostaram. Então eu acabei gostando também. Posso dar um aviso antes pras pessoas? Pode. Gente, antes desse vídeo ir até o final, já deixe seu like aí nesse vídeo. Parabéns. Quebra o seu mouse, quebra a sua tela do celular dando like aí. Tem que ser muitos likes, viu? Agora a gente vai mostrar uma coisa muito importante nessa casa. Parabéns. Que é a estante. Vamos acender a luz? Logo que a gente se mudou, a gente comentou do quanto a gente tava empolgado com essa estante, que ela era muito linda, mil coisas. Só que ao longo do tempo ela foi ficando assim. Tipo, tudo que chegava a gente botava aqui. Então tava uma organização tipo zero. Uma decoração zero também. Tava bonitinha, porque as nossas coisas combinam em geral. As cores e tudo. A gente tem uma paletinha do casal. Só que não tava assim nada planejado. Então nos últimos dias aí a gente comprou umas coisas. Já pegamos também umas coisas que tinha aqui em casa. Mostrei um pouquinho do processo no TikTok. Quem quiser lá, é só me seguir, que é nananats. Qual que é o seu no TikTok? Segue a gente. E aí ó, vou passar aqui pra vocês em detalhes então. Lá em cima, lá em cima no primeiro nicho, a gente tem essa prantinha que a gente ganhou. Aqui do lado tem aquela velona que tinha no outro apartamento, que é um presente do Reward Style. É uma vela, gente, gigantesca. E ali em cima nós temos alguns livros que eu participei de alguma forma. Então tem o que eu escrevi e o que eu ilustrei pra Manu Gavassi. Aqui a gente tem aquele livro que já tinha lá no outro apartamento, que a gente ganhou de presente do Itaú Cultural. Daquela exposição fixa que tem lá na Paulista, que se chama... Brasiliana. Brasiliana, é isso mesmo. Você sabe que eu sou ruim de nome, né gente? Aí ali tem uma veliquinha e ali é a colchinha que o Lusca me deu pra me pedir em casamento. Parabéns. Gostar, meninas? Comenta se gostar. Aqui embaixo a gente tem esse corpinho aqui que eu comprei no Mercado Livre e o Samuel infelizmente derrubou no chão. Aqui a gente tem um espelho que eu comprei lá em Paris e nem é brincadeira, é lá de Paris mesmo. E aqui os negócios do ar-condicionado. Aqui do lado, meu namoros, uma recente aquisição deste casal chiquérrimo, que é um livro sobre o Virgil Abloh, que a gente comprou numa dessas livrarias chiquérrimas, que é só de livros chiquérrimos, entendeu? De livros coffee tables. Coffee table, coffee table books. Olha o tamanho do livro. Belíssimo. A gente, talvez num vlogão, alguma coisa assim, a gente mostre melhor ele pra vocês, mas ó... Ai não, peraí, deixa eu mostrar lá, aí tô... Tô nervosa. Olha isso. Que bafo. Olha. Tudo para todos. Parabéns. Pra quem não sabe, o Virgil Abloh é o diretor criativo, acho que é da parte masculina só, né, da Louis Vuitton. E ele tem também aquela famigerada marca que se chama Off-White. Aqui embaixo a gente tem as nossas chaves, a gente comprou esse negocinho aqui pra pôr chave, porque eu perco tudo, inclusive chaves. Aqui a gente tem a carteirinha do Lusca, que é um negócio do condomínio pra entrar aqui. Aqui a gente tem um xeriquinho da Blend Art. Aqui o livro do Chile, que vocês já conhecem, que eu já mostrei bastante aqui num vídeo que era... Acho que é Testando a Corela Líquida, eu falo sobre esse livro aqui. Aqui a gente tem uma velona, que eu não lembro de onde é. Esse aqui é da Zara Home. E esse aqui também é um livro que eu já li 500 vezes e que eu acho ele muito bonito e gosto de usar ele na decoração. É o Vírus Tropical, da Power Paola. Aqui embaixo temos ele mesmo, o famigerado livro do Jacques Mousse, que é o estilista da Jacques Mousse. E aqui a gente tem um potinho, que era pra pôr flor, mas os gatos não permitem, que é da Artex. Aqui embaixo a gente tem esta bandeja belíssima da Zara Home. Essa velinha é da minha loja, natiaraújo.com. Entregamos. Entregamos para todo o Brasil, isso mesmo, Lusca. Essa aqui, eu não lembro de onde é, acho que é do Estúdio Pasta, uma velinha de... É da Nuvem. De Nuvinha. É uma Luvem. Uma Luvem. E essa aqui é da Blend Art, né? Isso, parabéns. Ganhei dia dos Namô. Parabéns. Aqui do lado, uma parte assim, mais abstrata, entendeu? Foi a ideia do Lusca. E a parte mais bonita, inclusive. Aqui é um vazão da Zara Home. Na verdade, eu quero colocar esse vaso no cantinho do look, assim que ele estiver pronto, com alguma flor, alguma coisa assim. E aqui atrás, a gente tem uma moldura que a gente comprou pra fazer um publi, e acabou que ela fica na nossa decoração. Aqui embaixo a gente tem dois álbuns da Fosfato, que eles são muito bonitos. São albinhos de fotos mesmo, e eles sempre têm essas coleções ilustradas bonitas. Aqui do lado, a gente tem uma bola de cristal. E aqui, sei lá, a gente achou bonito um brulho. E por enquanto, tá usando pra decorar apenas. Gente, a estante é isso. Se vocês gostaram, obrigada. Até o próximo vídeo, tô usando. Agora aqui do lado, está o nosso sofá, que era o sofá antigo. Chegou essa semana o sofá novo. A gente comprou ele na Leroy Merlin, já tem um tempo. Só que a gente queria um que fosse um pouquinho maior, porque a sala aqui é muito grandona. E ao mesmo tempo, não vai rolar ele ficar aqui, porque a gente quer que esse cantinho seja o cantinho do look. Quem assistiu os primeiros vídeos aí, deve estar sabendo. Que eu mandei fazer já um espelhão. Aqui tá demorando muito pra ele ficar pronto, mas enfim. É um espelhão, assim, com uma borda diferente e tal. E aí, aqui embaixo vai ter um tapete, provavelmente uma mesinha com flor, alguma coisa assim. Vai ser isso. Vai ser, assim, exatamente isso. Pra gente tirar nossas fotinhas de look. Fazer os reels, os tiktok aí, que agora a moda é essa, certo? Fazer vídeos, assim, com essas coisas. E aí é bom ter um espelho pra isso. Essa mesiquinha, a gente provavelmente não vai ficar com ela, mas a gente não sabe o que fazer com ela também. Por enquanto, ela está aqui. Porque a gente teve um B.O. com as nossas mesiquinhas, já vou contar pra vocês. E esse sofá aqui vai pro tio do Lusca, sabe? Aquelas duas menininhas que a gente recebeu aqui em casa. Quem segue a gente no Instagram aí sabe. Arroba Nanaz e arroba Lucas Vivote. Agora vamos mostrar como está a sala. Gente, o sofá. Como vocês podem notar, o Samuel adorou o sofá. Ele tá aqui todos os dias. Os outros gatos também amam. Porque agora eles estão em outros momentos, assim. Mas esse sofá, acho que foi a coisa que a gente mais demorou pra escolher, né, Lusca? Foi difícil, porque a gente queria um sofá muito específico. A gente queria um sofá branco, grande, que fosse largo, assim. Mas que ele não fosse de abrir. Porque o que acontece? Aquele nosso sofá antigo, ele é retrátil, né? Ele é retrátil e o Samuel e a Olivia, eles já tinham passado dessa fase. Mas o Pedro, tipo assim, vez ou outra ele desaparecia, se enfiava embaixo do sofá, ficava arranhando dentro do sofá. Então foi mais um motivo pra gente não querer um sofá retrátil. Ele veio sem um dos pés, então a gente tá usando um negocinho aqui, um caos, como é que fala? E a loja mandou o pezinho pra gente depois. Meu, a gente teve tanto problema com loja, gente, que o Lusca, quando chegou o sofá sem pé, ele ligou e falou assim, olha, se não chegar esse pé em uma semana, a gente vai devolver o sofá. Tipo, não vale a pena. Aí a gente já conta a tour da mesiquinha. Enfim, e ele é muito maravilhoso, muito confortável. Ele vem já com essas almofadonas. O único problema que a gente tá tendo com ele, você já deve imaginar, é pelo de gato. Porque eles ficam aqui o dia inteiro, entendeu? É, assim, em geral a gente não tem problema com o pelo, né? Tipo, eles não soltam tanto. O Samuel é o que mais solta, mas ainda assim não é muito. E ele costuma ficar na cama dele, nas coisas dele. Então, sabe, as pessoas sempre perguntam, porque o nosso edredom é branco e tal. Ai, como você faz pra limpar o pelo dos gatos, do edredom, tipo, a gente nem limpa, não precisa. Não ficam assim tanto tempo lá, a ponto de ficar soltando pelo. Mas no sofá não tá tendo outro jeito, porque eles tão amando ficar aqui. E eles ficam brincando, rolando, então fica cheio de pelo. E a gente tá indo atrás de um negócio. Um aspirador de puê. E assim que a gente escolher e ele chegar, a gente mostra pra vocês também num desses vídeos aqui sobre a casa. Beleza? Então a gente tá muito feliz com esse sofá maravilhoso. Só falta trocar o pé que chegou hoje, inclusive. Vamos lá, Lusca. Pode mostrar pras pessoas. Pode fazer toda uma cena, pode ir pra lá, pra cá. Pra todo mundo ver todos os ângulos, que isso aqui realmente tá uma obra de arte, entendeu? Eu adoro esse negócio de a estérica, a estérica do Pinterest, sabe? A estética da vida, viver em volta, não. Ao redor. De arte. De arte, de coisas lindas. Só que eu tô esquecendo a palavra, né? Em volta, né? Ah, tá bom, vocês entenderam, né? Em torno. Rodeada de. Em torno é as coisas bonitas, vocês entenderam. Então, eu queria muito uma mesa de centro, que eu sempre via nas fotos de inspiração, nas casas bonitas que eu ia na vida. Uma mesa de centro, só pra ter coisas lindas e maravilhosas. No nosso outro apê, não cabia. Eu tentei convencer o Lusca, o Lusca conseguiu me convencer de que não cabia. E realmente não cabia. Não dava. Não dava. Tipo, a gente não ia passar. E aqui teria espaço pra isso, então a gente adquiriu essa mesa de centro, que é da mesma loja do sofá. O nome da loja é Unusual. Amores, é uma loja cara, meus grandes, infelizmente. Acho que foram as coisas mais caras do apartamento. É mais caro que, tipo, a geladeira e tal. Mas eu comentei com ele que eu queria comprar coisas que a gente pudesse levar até pra quando a gente fosse construir a nossa mansão num futuro breve, né? Ela é super... Como é que eu vou dizer? Bela. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um livrinho do Leonardo da Vinci, que você já conhece também. O Lusca me deu quando a gente foi na exposição dele aqui. Tinha que a gente conheceu o famigerado João Dória, né? E aí, aqui, a gente tem um livro que tá com um pouquinho de pelo de gato, que é da Chanel, tá, amor? Estou até tensa de mostrar, sim. Que a gente comprou na mesma loja do livro do Virgil. Mas é isso. É só isso que eu tenho pra dizer. O livro é belíssimo. A gente queria... Isso, eu queria mostrar e contar um pouco mais desses livros no TikTok, mas eu não tive tempo ainda. Se vocês quiserem que eu faça isso, comentem aqui embaixo, tá? Que eu arranjo um tempinho. Aqui do lado a gente tem esse castiçal preto da Zara Home, pra dar uma quebrada, porque tava muito clarinho aqui tudo. Essa é a vela da minha loja, naturalish.com, entregamos para todo o Brasil. Essa é a velona da Zara Home também. Essa vela é da Fiovelas. E isso aqui é um porta-coupes. Vocês devem conhecer, já que a galera que vê no Instagram acha que é um pão com requeijão. Aqui, gente, no rack, ainda faltam acontecer coisas. Eu confesso pra vocês que eu não sei o que colocar lá em cima. A gente tava querendo também comprar algum quadro grandão, sabe? Pra deixar encostado. Porque como a sala é toda clean, a gente queria trazer cor nessas coisas, que tá bem alta, essas coisas assim, coloridinhas, lindas. E aqui em cima a gente não sabe muito bem o que pôr. A gente já colocou, tipo, planta, os gatos não respeitam. Tem lugares específicos que eles deixam as plantas ok. Tipo, aqui não dá. Então, uma coisa que as pessoas podem tentar ajudar aí nos comentários é o que a gente coloca ali em cima, gente. Menos portas retrato. É, a gente tá meio vazio esse rack. É isso? Aqui tinha um vazinho que o Pedro já derrubou e já quebrou. Então, vocês entenderam, né? Não dá pra ter nada. Essa parte aqui eles não respeitam muito a casa. Aqui, gente, eles não mexeram em nada. E não subiu. Nada. Mesmo na estante ali. Eles mexeram na plantinha e só. Tipo, ninguém mexe em nada. E antes também não mexiam. Aqui a gente tem esse toca disco que o meu pai que me deu. Todo mundo pergunta de onde é. Eu não sei. Eu ganhei. Aqui embaixo tem meus discos do Michael Jackson. Que eu gosto de deixar a amostra. Que eu achei eles lindíssimos. Também foram presentes do meu pai. Na hora da decoração, a Nath ficou assim. Ai, deixa os Michael Jackson olhando por nós. Deixa o Michael Jackson olhando pra minha cara o dia inteiro. Já saiu o vídeo aqui no canal do unboxing desse maravilhoso iMac. Que era meu sonho de consumo. Mas caso você não tenha visto ainda, só pra avisar. Agora temos um iMac nessa casa. Que eu considero ele, tipo assim, além de ser um computador, né? Daquele jeito, eu ia falar um palavrão. Ele também é uma decoração. Que ele é muito bonito. E ele é amarelinho, que tá bem na estética aqui. Eu tô toda amarela e rosa, tá? Com as coisas verdes e tal. Tá assim, a estética agora do escritóriquinho. Que agora esse é o escritóriquinho, certo? Lembra que eu falei que precisava chegar um negócio pra pôr aqui? Achei um no West Wing que coube... Não vou falar perfeitamente, né? Porque tem um dedinho aqui. Mas dá nem pra perceber, ó. Se você olha, tipo, daqui, assim, que é como a gente costuma olhar, né? Tá bem de boa. Enfim, não é... A ideia realmente não era parecer que fosse uma coisa só. Tanto que o material é diferente e tal. Mas combinou, tipo, super. Olha, o negócio é da mesma cor do iMac. iMac não, é iMac. Toda hora, ué. Macbook é esse? É da mesma cor, é perfeito. Aí aqui dentro, né, amor? Está uma zona, é claro. Não tive tempo de arrumar ainda. Mas já resolveu bastante, porque ficava tudo em cima da mesa. Então eu simplesmente juntei tudo e joguei aqui dentro. E aí, assim que possível, eu vou arrumar e eu vou gravar pra vocês. Arrumando, que eu sei que vocês gostam de ver. Enfim, aqui a gente tem essa vela. Não lembro de onde é. Esse aqui é um livro da exposição do Murakami. Tem vídeo aqui no canal dessa exposição. Foi tudo. Aqui tem meu planner da loja Nath Araújo. Aqui a gente tem um planner semanal da loja Nath Araújo também. Pegamos para tudo o Brasil. Muito lindo. Eu que desenhei tudo, tá, meninas? Inclusive esse quadrinho aqui. Aqui a gente tem uma vela que eu também não lembro de onde é. Comprei tanta vela que eu nem sei. Essas aqui estão do Estúdio Pasta. Essa bandejinha, todo mundo pergunta também. Toda vez que ela aparece, eu comprei ela nas lojas americanas há muito tempo. Essa vela está quebrada. Já já ela vai cair na minha mão. Isso aqui todo mundo pergunta também. Obviamente, pessoas que não são inscritas no canal. Porque todo mundo sabe que isso aqui é de Palm Springs. Quando eu fui para o Coachella. Ah não, foi quando eu fui viajar com a Bruna, né? Mas enfim, no mesmo lugar. Aí aqui a gente tem um Tudulice, da loja Nath Araújo também. Aqui a gente tem um livro do Daniel Kloes. Que é o mesmo do... Como é que chama aquele outro livro dele que eu gosto? Calma aí. Go... Ghost World. Meu Deus do céu, adoro. Mas é isso, eu estava esquecendo o nome. E é para você lembrar também de ter paciência na sua vida. É que não é fácil. Ó gente, o cantinho, que era parte do escritóricinho, agora está assim. Virou o cantinho dos gatos, como vocês podem notar. Tipo, tudo dos gatos fica aqui, então tem arranhador e tal. Aliás, é uma coisa que perguntam bastante também. Como é que a gente faz para os gatos não arranharem a casa inteira. O que acontece? O Pedro arranha a casa inteira. Mas eu acho que ele ainda é melhor que outros gatos que a gente vê por aí aí na vida. Porque a gente tem vários arranhadores em casa. Então eles não sentem necessidade de arranhar outras coisas. Tanto que os arranhadores são mais gostosos de arranhar do que as outras coisas, entendeu? Só o sofá, que quando chegou, esta peste, que agora você está dormindo como um anjo. Olha que coisa mais linda dormindo. Pena que dorme pouco. Quando chegou o sofá, vocês não estão entendendo. Esse gato, tudo, a vida dele dependia de arranhar o sofá. Mas a gente conseguiu ensinar que não podia. E aí, como que a gente ensina? Gato não gosta de barulho. Então, se é durante o dia, o Lusca dá uns berros. O Lusca tem a voz alta e você fala... Não! Não, bebê, eu nem gritei. Não, falei baixinho, né? Tá dico. Desculpa. Ele sabe que é bronca. Então a gente grita não. Ou então a gente bate palma. Sabiam dessa dica? Vai perto do gato quando ele estiver fazendo uma coisa que não pode e começa a bater palma. Ele não vai achar que você está parabenizando. Ele não gosta de barulho e vai parar, tá? Que o Samuel funciona assim. Com a Olivia, você bate meia palma e ela já, tipo, desaparece. E aí, eles aprendem que não pode. Inclusive, essa caminha aqui que está o senhor Pedro, é nova, é do gatom e era da Olivia. Só que o Pedro e o Samuel roubaram, né? A gente colocou três. Então, por algum tempo, a Olivia dormiu junto com eles. Depois que ficou o cheiro desses dois fedidos, ela nunca mais quis dormir. Aí tem essa aqui também. Que é da Pataxi, que todo mundo pergunta. A gente comprou numa loja que tem aqui perto de casa. Então, não tenho links. E aí, tem essa menor, uma maior dela. Essas três aqui da Gatom. E eu comprei, gente, isso aqui. Meu Deus, onde eu comprei isso? Essas coisas que eu não sei, ou é da Amazon, ou é do Mercado Livre, ou é da loja do Americano. Porque são lojas que você encontra de absolutamente tudo. Eu coloco na busca e compro as coisas que eu quero. Procura no Google aí. Luminária Cogumelo. Vocês vão achar, tipo, ela ou parecida. Gente, as cadeiras. Eu acho que a gente já chegou a mostrar em algum vlogão. E quem segue a gente no Instagram, acho que já cansou de ver as cadeiras também, nem é novidade. Mas pra quem tem costume de acompanhar aqui o canal e tal, e não tinha visto ainda, né? Pra deixar tudo organizado, vou mostrar as cadeiras aqui também. Elas foram, tipo, assim, uma novela. Por quê? Eu queria, porque queria, cadeiras que tivessem essa palhinha. O Lusca não gostava no início. Então, eu precisei convencer ele. Eu mostrei várias referências. Falei que tava na moda. Que é super brasileiro o negócio, sabe? É um design brasileiro. E que também ia durar a eternidade. Que é um negócio que, assim, é tudo pra todos. Aí eu postei na internet, ficou todo mundo me zoando, que era cadeira de vó. Mas todo mundo, todo mundo não, eu não sei, todo mundo, mas enfim. Várias pessoas que eram designers de interiores e arquitetos que me seguiam, que tem bastante, tá? Responderam, falando, ai, Nath, arrasou, tô super em alta, você entende tudo. A nova moda. É, exatamente. Aí, ó, acertei. Agora, vocês podem olhar no site de qualquer loja de imóvel, ou então, tipo assim, no Instagram do Quinto Andar, que tem várias inspirações, Instagram da Casa Vogue, tem um monte de palhinha, tá? Porque eu sou, assim, ó, adiantada. Anos duros, adiantada. Adiantada. Então, a palhinha está com tudo, sempre estará, no que depender de mim. E aí, a princípio, eu queria cadeiras brancas com essa palhinha, de preferência branca também, só que eu não consegui achar. E aí, depois, também, a gente ficou conversando e viu que, talvez, não fosse combinar aqui com a casa, porque, apesar de daqui ser branco, ter os móveis brancos, não sei o quê, essa parte aqui, ó, tem muita coisa preta, ia ficar do lado, certo? Então, a gente foi atrás de... Opa! De cadeiras pretas com palhinha, que foi difícil de achar também. Agora, tem várias no mercado, tá? Agora que eu lancei essa tendência aqui no Brasil, louca. Agora que eu trouxe pra... É, não, brincadeira, gente. Eu soube que tava começando o mesmo negócio. E agora tem várias, mas não tinha. Então, a gente foi atrás das cadeiras. Aí, a gente ficou em dúvida, porque a gente gostou dessa e gostou daquela. E a gente ficou conversando, é. E aí, a gente chegou à conclusão de que a gente poderia ter dois modelos diferentes, que ficava interessante. Perguntei no Instagram, todo mundo gongou, mas eu confiei no meu gosto. E deu certo, ó. A gente tem esse modelo aqui. Só uma palhinha. É, que é a palhinha e a que é fofinho. É uma cadeira mais normal, eu não lembro a loja. Se a gente lembrar, a gente escreve pra vocês, mas é que a gente comprou faz tanto tempo. E tem essa outra aqui, que tem duas palhinhas e ela tem... É um modelinho diferente mesmo, né? E essa aqui é de uma loja que se chama Bumble. Ou Bumble, não sei como é que fala. Não sei. Bumble é aplicativo de namoro. Acho que é Bumble. É um negócio assim. Que lá tem vários designers, então os móveis são bem exclusivos, assim e tal. Tipo, tem várias lojas dentro dessa loja, sabe? De cada designer, tanto que tem aqui até a assinatura do moço. Que é o Estevão, não é isso? Estevão Toledo. Móveis assinados, tá, amores? E, gente, a gente não queria trocar essa mesa, mas agora a gente tá vendo que talvez precise, né? Trocar por uma mesa maior. Porque agora que tem essas cadeiras assim mais robustas, e enfim, a sala é maior também, a gente fica pensando, ah, vai trazer os nossos pais aqui ao mesmo tempo. Tipo, a mesa é muito pequena. Tá pequena pra mim e pro Lusca já. A gente quer colocar mil coisas assim e tal. Então a gente tá pensando em comprar, tipo, uma mesa igual, só que maior. Que eu gosto muito desse modelinho tulipinho. Agora vamos pro bafão da mesiquinha, que eu não aguento mais? Vamos lá pro quarto. Antes, deixa eu mostrar o lavabo pra vocês, que a gente teve algumas mudanças também. Ó, a gente colocou essa prantinha que os gatos respeitam muito. Uma orquídea. Já pode dar até nome pra ela, porque os gatos realmente não enchem o saco dela. Tá aqui faz tempo. Essa coisinha da Artex, essa velhinha, essa velhinha da loja natiaraúd.com, entregamos pra todo o Brasil. E aqui atrás, né, a velhinha por acaso está onde ela merece, que é do lado de um sabonete Tânia Bulhoz. Cheirosíssimo. Chiquérrimo. E aqui, essa bandejinha da Zara Home também. É igual aquela redonda, só que... E ali, rosinha, é o acrinho da Nath. É, aqui é o meu acrinho, aqui é uma toaliquinha. E aqui é um negócio de pôr... Papel higiênico, tá assim, papel higiênico. Vamos ter que tirar... Gente, tá meio amarelo aqui a luz, mas é porque escureceu enquanto a gente gravava esse vídeo. E aí já viu. O quartinho meu aqui, gente, tá uma baderna. É, a gente não vai mostrar o quartinho hoje, porque não tá dando. Chegamos aqui no quarto, certo? Deixa eu acender a luz. O quarto, mores, ainda tá bem vazio, porque o que acontece? Algumas coisas, na verdade, acontecem. A gente tinha comprado duas mesinhas redondas, igual aquela mesa lá da sala, só que é da sala gigante. E a gente tinha achado duas mesinhas perfeitas, no tamanho perfeito, branquinhas, pra ficar uma de cada lado aqui. As mesas demoraram, tipo assim, três meses pra chegar, já era esperado. Não tem problema, mas as coisas demoram mesmo. Chegou, mores, a mesa, tipo, era cara, tá? Cada uma era caríssima, que era de pedra, porque também eu queria levar pra outros lugares e tal. Tinha a opção bem barata do mesmo modelo, mas a gente queria também de pedra, porque senão falavam que ficava caindo muito, porque pra ela ser levinha, a gente tem gato, né? Então ela sendo de pedra, ela não ia ficar caindo. E aí, chegou. Uma tava bamba, e a outra veio preta, sendo que a gente comprou branca. E não é que ela veio inteira preta, porque se ela fosse inteira preta, a gente acha que até ficava. Só que era o tampo preto, tipo, nada a ver, e aí embaixo branco. E aí o problema nem foi esse, acontece, fiquei chateada, mas tudo bem, gente, pra trocar. Não, vocês não tem noção. Tipo, demora pra responder. Aí, tipo, o cara falava que ia vir buscar e não vinha. Aí eu queria trocar e o cara entendeu que era pra devolver. E aí, nossa, juro, foi, assim, um transtorno. E a gente não quis mais. Eu falei, ah, eu não quero. Esse povo não merece meu dinheiro. Essa mulher é brava, viu? Não dá. Tipo, assim, acontece, tipo, de vir errado, tá? Eu trocaria numa boa, porque eu queria muito a mesa. Só que você começa a estressar tanto, aí, tipo, acabou devolvendo. Aí o cara queria que eu comprasse de novo pra poder, tipo, chegar. Falei, vai que eu compro isso de novo, espero mais três meses vir errado. Então, por enquanto, a gente tá sem, tá? A gente comprou na Móble. O problema não é a Móble, exatamente. Porque a Móble, ela tem um monte de loja dentro dela também. Aí uma dessas lojas que, infelizmente, foi que eu comprei, achei uma porca, não rolou. E aí, a gente não tá sem essas mesiquinhas. A gente tá pensando qual que a gente vai comprar. Se vai ser no mesmo modelo, em outra loja, enfim. Por enquanto, eu tô usando isso aqui, que é, na verdade, um banquinho da penteadeira, que é do West Wing. Esse aqui foi tudo, chegou em dois dias. Só que eu tô usando ele aqui do lado da cama, porque ele é pra ser aqui um banquinho da penteadeira. Só que não ficou pronto o meu espelho aqui ainda também. Eu mandei fazer um espelho também bem diferente. E é pra chegar, tipo, por agora, assim. Acho que no próximo vídeo eu já consigo mostrar pra vocês o espelho daqui. Não vou dar spoiler ainda, porque ele é bem diferenciado, né, Lúcia? E vai ser meio isso. A gente quer que o quarto fique mais clean mesmo, mas a gente tá atrás, então, dessas mesinhas de lado de cama. E, provavelmente, a gente vai colocar uns quadros, umas coisas. Mas, assim, a gente gosta de quarto clean, né, Lúcia? Fazer uma pintura da árvore do Harry Potter, de anelógica, né? Nossa, o nome de Jesus. Por quê, mozão? Faz você uma artista pintora. Faz você. Uma coisa que as bonitas sempre perguntam é isso aqui, ó. Uma mesinha que eu uso quando eu quero trabalhar na cama, que é quase todo dia. Tipo, normalmente, no período da tarde ou da noite, eu trabalho aqui, ó. E aí, ela fica assim também, ó, justa. E eu comprei no Imaginário. Dá até pra desenhar na cama também, aqui. Ou então, tipo, assistir um negócio e comer. Foi uma compra muito boa. Gente, então é isso. Eu não mostrei o banheiro, porque não tem nenhuma novidade. E a gente não mostrou o cartinho do fundo, porque... Tá daquele jeito, né? A cozinha também não teve nada de novo. Vocês já conhecem aí tudo o que tá acontecendo na cozinha. Então, a gente agora vai trazer novidades num próximo vídeo. Que serão os espelhos e outras coisas de decoração. Provavelmente, a gente já vai ter uns quadros, umas coisas. Eu quero pintar uns pra casa também. Não vou pintar a árvore do Harry Potter na minha parede de jeito nenhum. Não, espero até lá já ter as mesiquinhas, o cantinho do look. E a gente tá atrás também, esqueci de falar lá na sala, de um tapetão. A gente quer um tapete que cubra, tipo, a sala inteira. Aquela parte ali do sofá e tal. Então, se vocês tiverem algum pra indicar também, provavelmente a gente vai ter que fazer sob medida. E é isso, moros. Nós esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like. Vocês já deixaram, né, no começo, quando a Luzca pediu? É, por favor, né? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, que agora os vídeos vão voltar à sua frequência. E a gente vai ter dois vídeos por semana aqui no canal. Toda terça e quinta. O que acontece? Antes eram três vídeos, agora a gente mudou pra dois. Porque a gente vai começar a ter mais vídeos no TikTok e no Instagram. Então, quem quiser, segue a gente nas outras redes sociais, que a gente já passou pra vocês. E vai começar a ter vídeo lá mais vezes na semana também, tá bom? Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Dá tchau, Luzca. Tchau. E tchau.